Pode beber, é mais um repertório Não tá difícil pra mim, amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos fios para atrapalhar Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chama de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Tu me chama de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Pode beber, né? Galo CD Cerepotência Sucesso, banda montagem Tá difícil pra mim, amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos fios para atrapalhar Tá difícil pra mim, amor Me ajude a superar Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Eles me chamam de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Pode beber, né? E vamos se amar Som de lá Som de lá